Vamos para o último Para obter artefato, vocês devem responder três perguntas corretamente Vamos ver se aprenderam bem Qual dessas duas restaura PM Está cá Vamos para a segunda pergunta Qual a nome da escola que vocês frequentaram, Academia Zenith Zenith, sei lá Bauzinho ali Receita mexidão no cogumelo Uma das responsabilidades de um guerreiro de justiça é destruir os residentes Que ficam veneráveis durante o cofre na mão natural No eclipse Caramba, muito bom Prontos Espera Tem alguma coisa para a cozinha aqui Descansar para recuperar a vida Acho que é recupero, né? É Então vamos lá Sim Enfrente-me, criança Nossa 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 E aí 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 Nossa, esse é o Magul. 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 Vamos usar o Magul. Nossa, esse é 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 o Magul. Morre. 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 Ah sim, queria que seus amigos devam solucionar isso Tragam a alvorada Runa Celestia, depois o que? Algo dentro de vocês já sabe o que fazer É por aqui Por aqui Se concentra em Tragam a alvorada R2, L2, quando estiver sobre runas celestiais Ah, entendi Como vamos atravessar Usando seus poderes É claro Tento usar o cristal para energizar A runa menor Superfície acima e vejo o que acontece Acontece Ah Entendi Entendi Estão prontos para viajar pelo mundo? Sim, claro Então Ah Vamos dar-lhes a ilha do adormecido Destinar-nos a encontrar uma tripulação em busca de aventura X-Tall Caramba, jogou eles Mais um troféuzinho para nós Grande biblioteca Biblioteca Tá Tá bom Aham 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 Ah, essa aqui é a parte da demo Então, trigueta ali, né Um baú lá Eu vou atrás do baú, né 90 ouro Triguinho Descer aqui, ó Não dá pra subir ali Vem cá Não dá pra dar um porradão Vulnerável Calma ali Já era, já Já era, meu filho É uma repolheta O batom aqui Nossa, esqueci de pegar os negócios ali Problema resolvido, né Charnecas Charnequinha, charnecão Estrego aqui, né Olha os meliantes Aqui Será que dá pra fugir deles? Ficar o buraco Precisa fazer umas comidinhas Não tá saindo nada Não Desgraçado Não tá, então, né Cacete, mano Um já foi Jogou bombinha Puts Já foi Pessoal, uma fogueira Pra fazer a coisa Não Não Vou tentar precisar por ele sem lutar Não, não, não É, precisar um rapidão ler Não, não, não 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Outra Não, 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 não Não, não, não E já era Não, não, não Quero uma fogueira Tem algo aqui Não, 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 não O único jeito eu acho que é lutando com eles Vou matar as porrinhas antes aqui E aí já caí já Nossa, vai dar ruim Já era, já era Estou aqui de novo O que é isso? O que é isso? Ok, o único já foi Ah, estou bombindo, cacete Defendi pelo menos De novo Defendi de novo Usa minha habilidade O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? ai defendi ai galera ai uma fogueira ai fogueira me salvou vamos cozinhar 100% recuperado salvar aqui né vamos continuar aqui eu consigo pegar baú minério de amber verde vou aproveitar essa vó de novo bora continuar então rola indecifrável vai lá ver essas porrinhas de novo vou pular naquele buraco nossa monta de runa aqui não dá pra fazer nada vai lá não pego não pego defendi vou jogar bomba defendi essa não deu um já foi e aí a nossa bombinha são uma porra e aí 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 E aí, isso faz só uma muda aqui. Aí, repolho, sempre bom fazer aquela salada. Um baú ali, tampa de pedra, como eu vou pegar outro caminho ali? Um baú ali em cima. Nossa. Um baú ali em cima. Nossa, bombinha de novo, cara. Nossa, gera, gera. E aí? 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 Vamos ver que tem esse lago do vento aqui. Aqui é pescaria. Olhem, tem alguém ali. Devemos perder orientações. Ela parece culpada. Não vai ter problema. E aí? E aí? E aí? Parece que é. Parece que é. O que é? Mas o que é isso? Uma coisa fascinante. E aí? 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 São guerreiros do solstício sem cifras. Certíssima. Um ensurpado saindo Uma flexãozinha ali né Uma teia forma Crimórios do saber Entendi Isso Aham Hum Contadora de histórias Vamos cozinhar Codinite 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 Codinite